No próximo dia 31 de julho de 2014, na quinta-feira, estará acontecendo a Assembleia de Pastoral da Arquidiocese de Florianópolis. Esse é um momento importante da vida da Arquidiocese e muitas coisas estarão sendo decididas e encaminhadas. Nós pedimos a todos que acompanhem de perto aquilo que está sendo decidido na Assembleia e convido a todos para rezarmos na intenção do bom êxito daquilo que for decidido na Assembleia de Pastoral.